A dona Joana está chateada. Em pleno Natal, teve que receber as visitas com essa sujeira toda na porta da casa dela. Entra Natal, ano novo vai vir também, o lixo está aí também. Se não vier, der me livre. Todo dia eu ponho lixo lá, vai pôr, né? Vai no todo ano, mas pegar ninguém pega. Seu Ademar conta que o lixo era recolhido às segundas, quartas e sextas. Só que tem dez dias que a Comurg não passa por aqui. Lixo para todo lado. Isso aqui é de oito, dez dias e é aqui que está aí. O casal mora no setor Dom Fernando II, na região leste de Goiânia. Nas ruas do bairro, o que encontramos foi lixo por todo lado. E não só nesse bairro. Encontramos sacolas empilhadas no Dom Fernando I, setor Conquista e na Vila Pedroso. Em outras regiões da cidade, a situação se repete. Na Avenida Universitária, no Setor Sul, o lixo também não está sendo recolhido. A consequência disso, muito mau cheiro e decepção em ver a cidade tomada pela sujeira. Mal cheiro, a gente cuida da casa da gente e a Preventura não faz parte dela. Fere, junta bicho, os bichos entram para dentro de casa, assim, ó.